Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal React Esquisitão, Mário aqui, rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal do Felca, que é esse aqui ó, o fundo do poço Masterchef 2, rapaziadinha, lembrando pra vocês que eu tenho uma playlist só de vídeos que eu já trouxe do canal do Felca, vou deixar pra vocês no final do vídeo aqui, já dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, comenta o próximo react, se inscreve aqui, e é isso, sem mais enrolação, bora pro React! Um dos candidatos mais curiosos do Masterchef é esse cara aqui. O que que acontece com ele? Ele ficou muito famoso pelo fato dele ser tranquilo, meio assim, não se preocupa com nada, todo mundo não gosta dele, ele teve esse destaque aí, pelo fato dele ser... é... é mongol, mongolão, essa é a verdade, eu tô falando... É mongol, mongolão! Que tranquilo, despreocupado, mas é mongol, mongolão! Lerdão! Acorda, vagabundo, acorda! Farinha tá hidratada já? Tá hidratando. Você tá hidratando? O que é o mais difícil pra você, Paulo? Eu acho que é até longe de casa. Da receita de hoje que ele tá perguntando. Puxa, cara, agora... Você perguntou as coisas tão difíceis. Eu me divorciei da minha esposa agora no passado. Agora, quando a pessoa é muito lerda, muita gente fica puta. Acontece, né? Se estresse, eu sei disso porque eu mesmo sou lerdo pra caramba. Eu sou bem bobaiado. E tem gente que tem um ritmo mais rápido de fazer as coisas e acaba tritando. Falando assim, você é bobo? Imbécil? Isso já aconteceu várias vezes. Você é bobo? Imbécil. Comigo, assim, uma pessoa que parece que tem um ritmo mais rápido é o Fogaça. E o Paulo, tadinho, o bichinho vive em Hong Kong. Então o Fogaça foi começando a pegar meio que um ranço. Começando a ficar meio estressado. Ficou meio, pô, irritado, assim, né? Chegou uma hora de levar até meio pro pessoal. Olha, o cara metendo bronca ali na cebola. E o Paulo bem de boas, me olhando a bandaninha. Tirando os carocinhos. Esse é o Paulo. Acabou essa farofa, Paulo? Olha só que grosseira. E aqui o Fogaça já começou a se incomodar com a personalidade do nosso amado Paulo. Eu tô com medo do que pode acontecer. Esse aqui, o Paulo estava fazendo um frango. E cinco minutos já tinham passado. E todo mundo já tinha decidido o que receita que ia fazer. Com o pato, com o franguinho. Com exceção de Paulo. Paulo, o que você vai fazer? Eu ainda tô um pouco sintetizando aqui e decidindo. E daqui pro final eu digo o melhor que eu vou fazer. Daqui pro final. Todo mundo não... Sabe que é isso que é o bom de eu não assistir? Porque aí eu pego essas pérolas aí com o cara do rádio. A gente não rindo e o Fogaça pensando. Puta vida, olha, é cada uma que eu tenho que aguentar. Cara, que profissão ingrata. Eu tenho tanta raiva de gente burra. Paulo, já sabe a receita que você vai fazer, Paulo? Daí o Fogaça, no impulso masoquista, ele pensou assim. Não, cara. Eu tô com muita raiva. Mas eu tô com tanta raiva que eu quero ver até onde esse cara vai chegar. Paulo, já sabe a receita que você vai fazer, Paulo? A ideia ainda tá um pouco abstrata. Tenham 10 minutos. Essa risada aí, isso aí não foi alegria, não. Caraca, essa música do Coringa é muito foda. O que a gente tá vendo é a transformação de um homem. É a loucura penetrando o véu da sanidade. Ele não é mais o Fogaça que conhecemos. Ele é o que restou desse homem. Ele pensou assim, eu vou rir. Caraca, tipo aquela risada meio que caramba, mano. Eu vou rir até todas as dores sairem do meu corpo. Olha essa risada carregada de sentimentos. É meio forte, rapaziada. Mais um pouco, ele levanta e dá um tapa na cara do menino. Fala assim, acorda, cara. Ele fala assim, não, mas é meu jeito. O Fogaça tira uma faca. Fala assim, agora você vai ver qual que é o meu jeito de resolver as coisas. Pega a crava, a faca do pescoço do menino, rasga pro lado. Ah, ah, Deus, câmera, corta. Corta, pelo amor de Deus. Daí o Paulo falou, o Fogaça, você matou ele. Você matou ele. Daí o Fogaça fala assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não sei, não sou eu. Não sou eu. Daí pega a faca e começa a cravar no abdômen dele. Ah, os olhos saindo pra forma vazou. Ah, testido. Bom, vamos lá, né? Olha o tempo que... Tá bom, vamos lá, né? Tá demorando pra eu escolher um prato. O rapaz define o conceito de tranquilidade. Ah, sinceramente, eu acho que tá certo. Tá certo o Paulo. Pra que ficar correndo igual um retardado? Lavar as coisas com leveza mesmo. Todo mundo fica assim, ai, eu vou morrer. Eu vou morrer se não der certo, é Masterchef. O Paulo tá pensando assim, ah, se eu perder essa porcaria que eu vou pra casa. Quero mais saber de nada, não. A vida é pra curtir. Tem que aproveitar as coisas boas da vida. Olha que bonitinho o cozinho do franguinho. O cozinho do bichinho. O buraquinho bem... É bonitinho, né? Deixou de quarto o bichinho cozinho pra cima. A porra gostou. Só faltou colocar um dispositizinho simples, assim, no bichinho. Aí quando fosse abrir o prato pra comer, jorrava um leite viscoso, assim. Apertava, jorrava um na boca de quem tá comendo. Pra fazer um pequeno espetáculo ali na hora de comer. Pô, eu não sei, né? Eu acho de bom gosto. 30 segundos. 3 pratos em cima do carrinho. Pelo amor de Deus, Rafaela. Em cima do carrinho. Leva os pratos pro carrinho. Faltam 20 segundos. Tá, porra, Paulo loucou. Calma. Põe um estrogonofe no prato, seus merdas. É um programa que realmente... Que isso, velho? É, tipo, o ânimo das pessoas. Gente, uma hora pra fazer um estrogonofe. Cês querem ir embora sem apresentar o prato, é isso? Cês acham que a gente ia deixar vocês trazerem os pratos? Agora, o que que o fogaça tá de cospelo de tomar cheiro? Porra, tá acontecendo aqui. Essa aqui não foi a única vez que a Paola ficou mais, assim, alterada. Mais furiosa do que o normal. Nessa aqui, esse cara tava fazendo um bolo. Começou a inventar roda, né? Porque o bolo é básico, é simples. Você pega ali fermento, farinha de trigo, ovo. Agora, esse cara botou ali ferimento de farinha de centeio, raspa de pau seco de baunilha. E isso mexeu com a Paola, né? Ela levou pro pessoal. Pelo amor de Deus, fazer coisas que você saiba fazer. Sabe quando criança faz um bolo? Areia, terra. É a mesma coisa. Se você não tem fermento em pó, baunilha, não faz um bolo. Que p*** é essa, meu? Ela agachada, olhando pra cima, esculachando o cara é meio diferente. Porra! Por que você não para de ser tão burro? Por que você não pensa em formas de tentar parar de ser tão burro? Pelo amor de Deus. Você ser humilhado pela pessoa de igual pra igual é uma coisa. Olhando nos seus olhos, agora, a pessoa está sentada te estourando, você olhando pra baixo, assim. Puxa. Tô ficando meio mal. Que p*** é essa, meu? Olha, ela ficou tão p*** que ela começou a falar a linguagem das ruas. Porra é essa, Joel? Tá boscando? Aí o cara tá pensando assim, caralho, nunca devia ter saído do Dota. O mundo... Fora do meu computador é muito cruel. Chegar em casa, eu vou maratonar One Piece. O Dota é... Podia estar melhor. Nossa. O que é isso? Por isso? Serol? Frango def... Fumado. Só que a defumação dele eu fiz com páprica defumada, na verdade. Eu não fiz ele no... Tá, então não é um frango defumado. Ai. Porque pra defumar, você precisa de fumaça. É só o nome. É, a gente não quer só o nome. É, eu sou em teoria, assim. É um jeito de ver as coisas. É, assim, é um ponto de vista. É uma ideia abstrata. Esse cara, bicho. Creme de leite, vai sour cream. Então não é nem um estrogonofe, nem frango defumado. A carinha desse chupingo aí, o bichinho tá chuteadinho, tá assustado. Tá confusa a carinha dele de que não tá entendendo o que tá acontecendo. Bom, vamos ver o resultado, né? Eu só esqueci de um ingrediente, que foi o sal. Ah, esse cara aí tá tira, né? É um trol. Vai descansar, vai. Caralho, cara, o trivão do principal, o sal. Tem feitinho. Eu que decidi seu peixe também. Isso aqui é péssimo. Tá sem tempero, gordurosa. Tá vendo essa vental aqui? Tô. Tá vencido aqui? Vem pegar aqui, japonês. Vem pegar. O japonês chega a fazer... Vai pra tua casa, japonês burro. Vai se foda. Bom, isso não é sushi. Não, fala que é intuitivo, né? É sushi pra você? É. Pra mim é. Ah, então tá bom. Que porta é o que tá no teu coração? Poderia ter o arroz. Só o arroz que é diferente, mas... Só isso? É, é tudo, né? Quase, né? Isso pra você é um sushi. Ele, quando você pega uma peça de sushi no japonês, ele cai assim, tudo. É, o outro tava melhor, né? O outro tava mais compacto. Esse cara metendo louco tá pedindo... Tá tomando um tapa na cara, não tá, não? Entrega um peixe velho desse, enrolado no insufilme. A alga toda trouxa, escorrendo, pingando o ovo, o arroz. E pagando o bronco, falando assim, não, veja bem. O sushi pode ser feito de várias formas, de várias maneiras. Se você não sabe disso, fazer o quê? O arroz tá um pouquinho diferente, ué. Qual que é o problema? O arroz tá derretendo na mão da mulher. Só isso? É, é tudo, né? Quase, né? Ou seja, e sobre... Esse cara aí não é aquele cara que apareceu no primeiro vídeo, meu, de Masterchef? Eu já vi, é isso que eu ia falar, já vi esse cara. Há sete anos atrás que eu fiz, que eu tinha entregado aquele gorfo. Esse cara é o maior troca dele. É ele mesmo. Já passou no programa. O objetivo dele é deixar... Deixar os outros mal com a comida. Culinária é uma coisa assim, puxa, você conforta a pessoa, reconforta com as suas refeições. É uma forma de abraçar as pessoas, deixar as pessoas felizes. Esse aí não, ele cozinha pra deixar os outros mal. Usou terminar de comer e falar assim, puxa... Isso aqui tá me lembrando o quanto que a vida é injusta. Isso aqui é horrível. Sabe o que eu me peguei pensando, gente, agora? O que que ao invés dessas pessoas quererem entrar pro Masterchef, elas não se dedicam pra entrar na seita? Porque eu penso, poxa, se elas tivessem na seita, elas estariam com seus corações tão livres de qualquer conflito, que elas não se submeteriam a serem julgadas pro jurado. Aliás, elas não seriam julgadas por ninguém. É assim que a seita nos toca. Porque na seita ninguém julga ninguém. Elas terem encontrado a paz. Puxa... Mas é isso daí, né? Cada um tem seu direito de errar. Cada um tem seu direito de cometer erros. Até a próxima. Ah, rapaziada, acabou, velho. Ah, que da hora, mano. Deixa eu dar o like aqui. Calma aí. Pô, rapaziada, que da hora, velho. Rapaziada, chegamos no final. Já deixei o like aqui. Faça o mesmo. Dê essa moral pra gente, deixa o like. Aqui embaixo tá o link do vídeo original. E no cantinho aqui, ó, tem todos os vídeos que eu já trouxe do canal do Felca. Belezinha? Um forte abraço, valeu e falou.